Dirceu Coque, 49 anos, estava internado no Hospital Regional de Francisco Beltrão desde a semana passada, com ferimentos na cabeça provocados por arma de fogo. Na tarde desta segunda-feira, ele não resistiu e morreu. Dirceu é a quinta vítima do latrocínio contra a família Coque no interior de Realeza. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil, que chegou a uma organização criminosa já investigada pelo GAECO, o grupo de atuação especial no combate ao crime organizado. O grupo é conhecido pela atuação violenta nos crimes. Roubo, mão armada, com armas, e roubo com restrição de liberdade da vítima. São todos crimes violentos, eles não têm tendência de praticar crimes sem violência, um pequeno furto. Eles, de fato, optam por praticar crimes com graves violências. Dois suspeitos foram presos no distrito de Juvinópolis, em Cascavel, na semana passada. Sabemos quem são os autores. Foi essa organização criminosa que cometeu esse bárbaro crime no município de Realeza. O crime foi na tarde da segunda-feira, nesta propriedade, na comunidade rural de Linha Marmelândia, entre Realeza e Capitão Leone das Marques. Amélia Coque, 75 anos, e seu filho, Elso Van de Coque, 54 anos, foram encontrados mortos. Dirceu Coque, 49 anos, foi encontrado ferido e encaminhado em estado grave ao hospital. Já o casal Jaqueline da Ros, 26 anos, e Rafael Cauã Coque, de 20, neto de Dona Amélia, desapareceu no dia dos fatos. Os dois moravam nessa casa, a poucos metros do local do crime. Um dia depois, a mãe de Jaqueline conversou com nossa equipe. A gente espera de tudo, né? Porque uma tragédia que nem aconteceu. É difícil, né? É muito difícil. Mas o casal foi encontrado morto na comunidade rural de Alto Alegre, interior de Boa Vista da Aparecida, quatro dias após o crime. A polícia investiga agora os detalhes dos fatos. E quer saber se os criminosos sabiam que a Dona Amélia tinha 11 mil reais em casa. O dinheiro foi levado pelos criminosos. Ainda não temos tanta clareza com relação a isso. O que nós vemos no modo de operação dessa organização criminosa, que é a oportunidade. As vítimas são escolhidas de maneira aleatória, com base no que eles entendem por ter uma oportunidade à vista. Então, não temos ainda muito bem definido. O que sabemos é que eles não têm qualquer relação com os familiares. Então, por isso, acreditamos que as vítimas tenham sido escolhidas de maneira aleatória. Talvez eles passando pelo local, alguma coisa assim. Mas só uma investigação mais aprofundada vai poder, de fato, revelar como que se deu esse início da execução do crime. Obrigado. 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 Obrigado.